Então vamos banir Tanathos Gigante Aqui a gente baniu Shun Se eu baniu Shun, acho que ele não vai querer usar o Mew, assim eu espero Ele baniu a build do Sangramento que eu estou querendo testar Vamos ver se ele não baniu Neuros não Vamos tentar então novamente Meu combinho didaquil no início da rodada 2 Vamos ver se vai dar uma mitada ou não O que é isso Pegasus? E o meu não é fraco não Você está falando que os meus personagens são foda Agora, pode assumir Você acabou de assumir que os meus personagens são foda O R.A. conheço sim Vamos ver se eu decoro isso Vou ver se eu decoro E aqui a gente vai usar a escrafeja, de novo vai começar a tirar o emulador, vai no Shiryu, pelo contra-ataque, vai no Shiryu de novo. Ok, ele está defensivo aqui, a gente vai no Oneiros, vamos neutralizar aqui o Oneiros, deixa eu ver. Estou pensando em esconder o Oneiros, mas aí, sei lá. Vamos aqui, o 1.000 pelo menos ele vai conseguir transformar, né? A gente está dando o buff aqui também da Marechal, no Oneiros. Só que aqui como ele está com o Júnior, acho que eu não vou conseguir causar o dano máximo não, né? O bom é que na rodada 2 eu tenho energia suficiente para o Shun, né? Está a corrente dele também, já está tankando aí. Então nós vamos anular aqui o 1.000. Toma mais um dano. Só não sei se na hora que ele dá, ele se transforma, ele ativa o ataque extra dele. Fica com medo não, adianta ficar com medo não. Toma mais uma aí, ó. Tanca meu Shun, que depois meu Shun na hora que atacar, ele vai tomar um tanto de ataque na cara, acho que eu nem sobrevivi. Toma no Oneiros aqui, ó. Ah, deixa eu pensar. Acho que eu vou usar esse aqui no 1.000. Se ele quiser, ele que gaste seus 30% de vida. Vou usar um ataque básico mesmo, né? Não vou garantir ali que tire o Mini Mini. Não, mas ele dá dano ainda no Oneiros, né? É, tinha isso também. Mas aí é bom que sobrou para o Death Terus aqui e dá uma mitada, ó. Olha esse dano no Death Terus. E depois a gente já vai com... Com Oneiros buffado. E depois de dois Death Terus na cara, véi. Olha isso. O pai aqui que o... Agora a gente vai aqui para estourar mesmo. Ó. Tira em pó. Mas acho que o meu Oneiros não tanca não, hein? Não tanca não, hein? Ah, pelo menos ele não foi no Oneiros. Ok, depois a gente revive. Ah, dá para colocar dois Oneiros aqui, fi. Deixa eu ver, dá para fazer isso daqui ainda. Ah, acho que eu não deveria ter feito isso. É para ter guardado para o... Para o moço ali, né? Ah, vamos proteger ele quanto isso. Vamos ver aqui, o quanto que o meu Death Terus está. Deixa eu colocar aqui com a June. Deixa eu atacar ele aqui para tankar. Um pouquinho, né? Beleza, forçou a transformação. Vai tomar mais um ali, né? Do... Do nosso amigo. Toma, todo mundo aí. Acabou, né? Outra skill, então vamos gerar um shieldzinho. Gerou lenda, alguém ali. Ih, marcou mil aí, é foda, fi. Aí marcou mil, foi foda. Eu deixo... É, eu estou na frente, né? No Black Bar Vibora. Tá, vamos marcar ele aqui de novo. Deixa eu pensar. Vamos marcar aqui o Shun. Fazer aquele loop básico. Coloca aqui. Ah, é, né? Esqueci da Marechal, né? Aí é hip total. Pelo menos ele ainda sobreviveu. O meu Death Terus está ali, time forte. O meu Deus vai transferir umas coisinhas para a gente. Olha esse dano cabuloso do Death Terus, cara. Vamos anular aqui o dano do Shiryu. Pronto. Continuar aqui. Foi como o loop cabuloso. Vamos fazer o mil não ganhar mais um ataque. Não toma aí do Shun. Todo mundo vira lenda. E vida segue. Tem que banir aqui. Ah, banir o Neuro, né? Só que aí eu não banei Tanapro, né? Se ele vir com o Tanapro, aí acaba comigo. E aí é tenso. A gente pode tentar um Shun Divino agora, dessa vez. O Dooku aqui está obsoleto, mas a gente pode tentar um Cannon aqui. E vai ser isso. Não era essa comp que eu gostaria, né? O Orfeu sem sincronismo com o Dooku, mas é isso. Só que a gente tem pra hoje. Ah, ele veio também. Ah, ele veio com o combinho de dragão marinho, cara. Cara, chato. Combo chato. Fizou tímido ali. Tá tendo um bug zoado. Tá cavando o painel de habilidade. Só dá pra atacar com o básico clicando no adversário. Tá ouço. Isso não chegou a acontecer comigo não, viu, Dennis? Eu não percebi aqui não. Isso aconteceu com alguém aí? Bom, antes de eu jogar, já perdi o meu Orfeu, cara. Que gosto, hein? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes o cara prioriza outros alvos. Ah, caramba. Onde é aí? O cara esconde um moço aqui porque tá difícil. Será que você vai atancar? Não, não vai. Vamos lá, Sauru. Cura tudo, cura tudo. Nossa, ainda tá no... Tá nisso ainda. Cura no zero. Vamos ver se ele vai gastar todas as energias dele de novo. E aí, aí, deu zica, né? Vamos eliminar esse Orfeu aqui. E aí, causou quase nada de dano, hein? Clopadíssimo. Ah, que roubo. É, agora ferrou foi tudo, hein, gente? Eu teria que vencer nesse ataque. Será que eu venço nesse ataque? Vamos ver. O Xum, velho, Xum, tá atacando pra caramba. Eu acho que deu boa. Vamos ver a pisada do Aldeba se vai... Dar kill ou não, né? Tem quase ninguém aí. Pode ser crítica aí. E deu boa. E não é que vencemos, cara? Oba. Ai, ai, que time horrível esse. Eu tô usando que o cara... O time do cara não tava tão ruim, mas... O Xum tava tancando os tenagos no tudo, cara. O Xum tá insano. E aí, ó... E aí, ó... E aí... E aí, ó...